Música Um dia feliz, o outro triste. Mudanças de humor são frequentes na vida de qualquer um. O problema é quando sai do controle e afeta a qualidade de vida. Essa oscilação é conhecida como transtorno bipolar, e o problema pode ser mais grave do que parece. Segundo a Associação Brasileira da categoria, a taxa de suicídio da doença é elevada. Até 50% dos pacientes tentam tirar a própria vida pelo menos uma vez, e em 15% dos casos conseguem. O programa de hoje vai esclarecer o que é as causas, sintomas e tratamento da bipolaridade. Música O transtorno bipolar é caracterizado pelas oscilações de humor. Mas a gente não pode considerar qualquer oscilação de humor um transtorno bipolar. O transtorno bipolar se caracteriza por oscilações significativas do humor, que trazem prejuízo sérios à qualidade de vida da pessoa e ao cotidiano da pessoa. Essas oscilações estão entre dois polos, um polo depressivo e um polo chamado maníaco. O polo depressivo já é um pouco mais comum, do senso comum, entender o que é. A pessoa, pensando bem no quadro, é aquela pessoa que fica na cama, lentificada, desesperançosa, não tem desejo de nada, não quer fazer nada, um pensamento de vazio, de morbidez, não tem cuidados pessoais. Pode até levar a pensamentos e atos suicidas. Já o inverso no quadro maníaco seria uma elevação desse humor. A pessoa fica extremamente agitada, em termos psicomotores, ela fica muito falante, ela quer ser muito comunicativa, mas apesar dela ser muito falante, ela não consegue completar o pensamento dela, ela fala uma frase atrás da outra e nada fica claro, o que a gente chama de fuga de ideias, ela fica totalmente inquieta, qualquer coisa distrai a atenção dela, fica com rebaixamento de sono, fica com insônia, não quer dormir, fica acelerada. O transtorno bipolar, a gente precisa de um longo tempo de avaliação para poder identificar se o caso trata-se de um transtorno bipolar. Existem possibilidades de um caso que vem recorrentemente, isso é muito comum, como um sintoma, só sintomas depressivos, e de repente, depois de muitas vezes a pessoa tendo só sintomas depressivos, vem uma virada maníaca, depois de longos anos. E aí você muda o diagnóstico e muda a conduta. Então não dá para a gente esperar, ah, teve um episódio depressivo, então o próximo será maníaco, então o próximo será depressivo, então o próximo será maníaco. Não tem. É possível a gente conseguir um tratamento num dispositivo ambulatorial, por exemplo, um acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo, e é possível a manutenção de uma boa qualidade de vida, cotidiano preservada, a pessoa pode trabalhar. Esta edição do Instante Saúde fica por aqui, e você pode contribuir com novos temas através das redes sociais. Acesse também o site uva.br.tvuva e confira outros programas da série. Música 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 Música